Amigos e amigas, irmãos e irmãs, é hora da liturgia diária, liturgia da palavra, momento de deixarmos Deus nos falar. Deus nos fala pela liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 20 de maio de 2019, segunda-feira, quinta semana da Páscoa, a cor litúrgica é branca e temos o ofício do dia. Antífona da Entrada Ressuscitou o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Aleluia! Oração do dia, rezemos Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo. Dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura do Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos de 5 a 18. Naqueles dias em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o Evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico Os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava de fronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão, gritando Homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós? E vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si, mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer o sacrifício. Salmo responsorial, salmo 115, versículos de 1 a 2, 3 a 4, 15 a 16, refrão, é o versículo 1. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém seja a glória. Vamos repetir. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém seja a glória. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém seja a glória. Porque sois todo amor e verdade. Porque onde dizer os pagãos, onde está o seu Deus, onde está? Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém seja a glória. É nos céus que está o nosso Deus, ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata, todos eles são obras humanas. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém seja a glória. Abençoados sejais do Senhor, do Senhor, que criou céu e terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os homens. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém seja a glória. Repitamos. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém seja a glória. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo, Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo que tenho falado. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 14, versículos de 21 a 26. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não, escariotes, disse-lhe, Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. E isso é o que vos disse, enquanto estava convosco, mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo, o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini.novalianca.com.br O comentário dele é uma liturgia, liturgia comentada é o título, Guardará minha palavra, João 14, 21 a 26. Entre os judeus, e Jesus era um deles, é bom lembrar, o verbo guardar tem ressonâncias muito especiais. No vocabulário técnico da tradição rabínica, receber, guardar e transmitir eram os verbos reveladores do homem justo e fiel. O grande dom de Deus ao povo escolhido era a Torá, a lei intermediada por Moisés no Sinai. O israelita fiel se orientava por ela, recebendo a lei, guardando-a e transmitindo-o com integridade, sem alterar sequer um iode, a menor de todas as letras. Trazendo tudo isto para o nosso tempo, diríamos que a virtude em questão é a obediência. Esta palavra de origem latina significa um ob audiência, ou seja, a atitude de quem fica de frente para quem está falando pronto a lhe obedecer, assim como o filho que ouve as ordens e conselhos do pai. Neste evangelho, Jesus associa a obediência ao amor. Começa por dizer que o pai amará quem acolhe fielmente a palavra dele, manifestada por Jesus. Isto é, a obediência suscita o amor, mas o mestre acrescenta, quem não me ama não guarda as minhas palavras. O que deixa claro que é por amor que alguém se vê motivado a obedecer. O filho obedece ao pai porque o ama. O tão esquecido temor de Deus, dom do Espírito Santo, não significa outra coisa a não ser isto. A última coisa que desejo neste mundo é entristecer meu pai, que tanto me ama. Minha obediência, minha resposta de amor a quem me ama assim. Que bonito, hein? Essa explicação. Vivemos um tempo de rebeldia. Poucos desejam obedecer. Mesmo nos institutos de vida consagrada, a obediência foi a tal ponto atenuada e reduzida em nome da responsabilidade e da liberdade de consciência que acontecem arrepios quando falamos do carisma de nossa querida comunidade católica Nova Aliança. Obediência incondicional e amorosa à igreja. A igreja estranhou uma freira fazendo careta. Ela perguntou, a igreja estranhou uma freira fazendo careta. A palavra aqui do Santini. Nós devemos obedecer é a Deus, disse a freira. Como se fosse possível obedecer a Deus, a quem não vemos, sem obedecer a igreja, que fala em nome de Deus. A marca registrada dos santos não foi o milagre, os dons excepcionais ou as experiências místicas. Tudo isto, se aconteceu, veio como consequência de uma vida inteiramente submetida à vontade de Deus. Como anda a nossa obediência à voz de Deus que fala pela igreja? Orai sem cessar. No meu coração conservo as tuas ordens, Senhor. Salmo 119, versículo 11. Vamos ao santo do dia agora? Agora, eu gosto de acrescentar sempre na liturgia, no finalzinho, o santo do dia. Hoje é dia de São Bernardino de Sena. Bernardino nasceu na nobre família dos Albizesc, ou Albizesc, no dia 8 de setembro de 1380. Ficou órfão de mãe quando tinha três anos e foi criado na cidade de Sena por duas tias extremamente religiosas que o levaram a descobrir a devoção à Nossa Senhora e a Jesus Cristo. Depois de estudar na Universidade de Sena, formando-se aos 22 anos, abandonou a vida mundana e ingressou na Ordem de São Francisco, cujas regras abraçou de forma entusiasmada e fiel. Aos 35 anos de idade, começou o apostolado da pregação exercido até a morte. E foi o mais brilhante de sua época. Viajou por toda a Itália ensinando o Evangelho. Os temas frequentes sobre a caridade, humildade, concórdia e justiça, traziam palavras duríssimas para os que renegam a Deus por uma cabeça de alho. É isso mesmo que ele diz. Renegam a Deus por uma cabeça de alho. Bernardino restituía a paz com sua pregação insuperável, ardente, empolgante, inclusive, usando de recursos dramáticos, como as fogueiras, onde queimava livros impróprios em praça pública. As pregações, penitências, constantes, a fraca alimentação e pouco repouso enfraqueceram cada vez mais o seu físico já envelhecido. Mas ele nunca parava. Aos 64 anos de idade, Bernardino morreu no convento de Áquila, no dia 20 de maio de 1444. Só assim ele parou de pregar. São Bernardino de Sena é o patrono dos publicitários. Temos uma reflexão e uma rápida oração. A contribuição de São Bernardino para uma espiritualidade cristã centrada no amor pessoal a Cristo foi enorme. Cristo é o centro de toda a vida cristã. Para Bernardino, nada era mais importante do que esta verdade. Foi confiando nisto que ele dedicou sua vida a fazer o nome de Jesus conhecido. combatendo a mentira e tudo aquilo que pudesse impedir que o nome de Jesus fosse glorificado. Oremos. Ó Pai, pela vossa misericórdia, São Bernardino de Sena anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos, por sua intercessão, crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença, segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. O texto é do Padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreveu para o site A12 da Rede Aparecida de Comunicação. E este vídeo que eu gravei é para meus endereços na internet. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio e o canal no Youtube, Paulo Roberto Maciel. Mas podem divulgar livremente. Divulguem a palavra de Deus. Foi Jesus que mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus Cristo. Maranata, vem Senhor! Al Shaddai, Deus proverá!